Vê lá, Nuno, com os tipos. Prontíssima! Boa. Então agora já me podes dizer quem és e o que é que estás aqui a fazer? Marina Serra, a nova empregada da loja ao seu despojo. A nova empregada? O patrão não me tinha dito nada. Deve ter esquecido. Venho substituir uma Joana, que trabalhava cá no horário da manhã. Bem antes de substituir-se a Joana, do que me substituíres a mim. Então, pelos vistos, vamos ser de colegas. É, pelos vistos. Olha, e como é que entraste? Já tens uma chave? Já. Se por acaso, hoje já temos que ir dela em casa. Então, como é que entraste? Se te contasse, ia ter que te matar. O que é que estavas a fazer no provador? Experimentar esta camisola cá da loja. Você vai lá. Pois, Marina, uma das regras de cada loja é que a roupa é para ser experimentada pelos clientes, não pelos empregados. Queres melhor maneira de vender roupa do que esta. Eu sou muito mais interessante que os manequins ali da montra. Pois. Bom, eu tenho de arrumar a loja. Eu ajuto-te. Assim fica-se a ver o lugar das coisas. Obrigada.